Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E isso é um pedido de um cofre que foi instalado na cobertura seis meses atrás Ok, fale sobre isso Porta de aço bem grossa com chave de combinação e fechadura magnética Então explodimos É, a quantidade de explosivos que seria necessária derrubaria o prédio Então não vamos explodir Ou vamos Sabe, eu costumava andar com um pessoal que tinha um discador automático Tipo um robô que abre cofres Eles chamavam de bruto Digo, a coisa é rápida, cara Podia abrir qualquer combinação Liga pra eles, pedem emprestado Já fiz isso Só precisamos ir buscar É bem longe pra um abridor de cofres Você realmente vivia aqui? Ah, é Eu fiquei um pouco maluco depois do exército Eu fiz amizade por aqui Então fiquei por um tempo Não pergunte e não fale, né? Ah, que engraçado O que você fazia no exército? Analista de inteligência Hum, botando as habilidades pra funcionar Quero ver você conseguir um emprego honesto Com uma dispensa desonrosa no seu histórico em tempos de recessão É uma longa história, cara Eu desertei Por quanto tempo? Tecnicamente, eu ainda sou um desertor E você, cara? Qual a sua história? Marcos! Dum! Você ficou meio gordo O quê? Você ficou um pouco... muito boa Eu tô um nojo Se eu não tivesse coberta de pó Eu iria precisar de um filtro fator 5.800 aqui Oh, oh, me desculpa Essa é a amiga que eu tinha te falado Oi, eu sou o Nick Olá, Sr. Nick Ai, você tá ótima Mesmo Obrigada Você tem um desses abridores de cofre ou não? Não, não Precisamos ir até o complexo pra pegar Ah, o complexo? Eu achava que você ia... O seu pai vai estar lá? Meu Deus Ele não está mais bravo com você Sério? Quer dizer, ele não vai querer estourar o champanhe quando te ver, mas... Então, suponho que a gente vai lá pegar, então Ei, você se importa onde dirigir? Claro Por que não? Demais Vai pra direita aqui, Nick Então, o que você anda fazendo ultimamente? O mesmo de sempre Local ou fora? A maioria pra fora Onde eu tô indo? Segue a estrada Eu aviso quando for pra virar Você tá gostando do trabalho? Eu tô curtindo o dinheiro Então, o que você faz, Nick? Eu trabalho com o Boomer Ah, garotos armando confusão Que emocionante E o seu pai? Ainda tem aquela maldita arma? Marcos! O mundo não é o seu diorama pessoal Ele já superou Certo Eu preciso saber o que houve com vocês dois Bom, meio que... Marcos e eu estávamos muito apaixonados Meu pai não aceitou Ah, eu posso te dar uma chance pra adivinhar Então, quando Marcos deixou nossa comunidade Ele tentou... Levar você Me sequestrar, segundo meu pai O que foi romântico pra caralho O que meio que irritou meu pai Imagino Mostra o seu bracelete pra ele Ou GPS Pra ele saber sempre onde eu estou Ótimo Então, parece que seu pai é intenso Ele estava na equipe seis dos filhos Ele não estava na equipe seis dos filhos Na mesma opinião Patriotas Eles estão armados? Totalmente armados Miki, tá beleza Eu conheço essas pessoas São basicamente hippies Na verdade, todos os hippies se foram O que? Pra onde foram? Apenas se foram E chegamos Olha só Marcos Boone No pródigo Etc Ei, senhor Alpert Obrigado por nos receber É o mínimo que eu posso fazer E você deve ser O Nick Boomer disse que você tem uma máquina Capaz de abrir qualquer fechadura de combinação Bem, é certo que pode, Nick Só precisa de um pouco de tempo Nick Mendoza, certo? Ei, vejam só A barra ficou pesada Meu pai meio que vigia minhas ligações É, tem muita gente Querendo falar contigo, Mendoza Incluindo um cara de LA Chamado Stoddard Ele falou que pagaria 250 mil por você vivo Ele está vindo agora mesmo Desculpa, Marcos Rapazes O que vocês acham Da gente escoltar o senhor Mendoza? E o Marcos? Até a suíte presidencial Espera Você disse só o Nick Marcos não é bem-vindo aqui Ele nunca foi Amor, eu sinto muito Arranque ela desse imbecil Antes que eu vomite Ah, Marcos, só pra ficar claro Não é uma questão de raça Meu desprezo pra você É estritamente pessoal Eu tenho notícia Relativamente boas Mesmo? Onde você arrumou isso? A Duny me deu quando me abraçou A Duny Que armou uma pra gente A Duny? Que armou uma pra você? Ela é... Ela é na verdade Gente boa Ah, claro Ok Fica atrás de mim Isso aí, vai em frente Temos que achar um jeito de sair daqui Sem discussão aqui Que raiva de lugar é esse? Ciro de Mises Abandonado no começo dos anos novinho O pessoal costumava dar festas Ah, por favor Me diga que Albert não tem uma bomba nuclear Não tem uma bomba nuclear Eu já O que é por aqui? O que é por aqui? O que é por aqui? A faculdade Que um tiro metro ao longo de todos esses estados de uma terra venida Que mora? Como é que eu vou a barra? Eu posso andar se eu for a casa do meu dinheiro A barra da Brasília Está de atender Ela é a viagem Oh, meu Deus! Pariu! Aqui. Ok. Poucas. Ok, vamos encontrar aquele alçapão de fuga. Goste da pele. Alex, peças por peças, que são de comprovação, tá? Nada. Nada. O meu fio, nada. Naquele que foi. Esse é o meu. E a casa do meu. Aqui se deu pra mim. Não sei se soltou, pode calma. Para aí mesmo! Para aí mesmo! Nunca gostei mesmo daquele Marcos, não sabe tudo da porra. Não acredito que vocês deixavam esses merdas viverem por aqui. Merda? Nós tínhamos eles, os mexicanos, os hippies, um maluco da porra que eu nem sabia o que era. Assim que o Tony tomou conta, ele mudou tudo de imediato. Ei, olha isso. Um mexicano? Ele era um policial. Ah cara, policiais demais por aqui ultimamente. Bem, ele não é mais um policial. Tony me disse que ele fugiu da prisão dois dias atrás. Então, quem é o cara que tá pagando a recompensa do policial? O Tony não sabe. Encontrou o número dele no telefone do agente da ATF. Um quarto de milhão de dólares pro mexicano... Parado! Fique bem aí onde você está! Que que é isso? Ei, não atire amigo! Ei! Ei! Que que é esse cara? Eu pego ele! Vem, vem, vem! Nunca gostei mesmo daquele Marcos. Não sabe tudo da porra. Acredito que vocês deixavam esses merdas viverem por aqui. Merda! Nós tínhamos eles, os mexicanos, os hippies, um maluco da porra que eu nem sabia o que era. Assim que o Tony tomou conta, ele mudou tudo de imediato. Ei, olha isso. Um mexicano? Ele era um policial. Ah cara, policiais demais por aqui. Não se mexa! Encontrou! Ei! Não! Eu sou cor! Porque ele! Cá? E aí, um desses idiotas sacou meus cânion. Ei, tem uma escada. Essa é a nossa saída. Sim, vamos. Certo, temos que pegar nosso equipamento de volta. O quê? Tá maluco? Vamos dar o fora daqui. Olha, se o Stoddard conseguir aquilo, ele vai rastrear tudo até Kai e Tyson. Não podemos arriscar. Merda. Beleza, como quer fazer isso, cara? Tem um monte de caras do Alpert lá. Parece que subindo à esquerda tem um lugar pra entrar. Espera, espera, a gente pode se arrastar por baixo daquela cerca, na direita. É, ou podemos enfrentá-los. O quê? Se você topar. Cara, vai na frente. Eu vou logo atrás. Foi o que eu pensei. Infelizmente. Vamos lá. Vem. Você vai matar esse negro, dá pra sentir. Nick, vai pra aquele trem. Tem um rádio. Olha, eu vou tentar contato com a Tony. Merda, você não tem nenhum outro amigo? Não por aqui. Você vai comigo? Ah, só vou te dar a pena. Não é meio que um desperdício? O que você acha que eu sou um selvagem? É o ciclo da vida. Caramba, eu tô falando. Você nunca vai conseguir fazer aquela sua lata velha funcionar. O que diabos você tá falando? As botas das suas velas, você não tá baixada. Para começar. Mas eu acabei de trocar elas. Bem, alguém deve ter trocado de novo. Se eu pudesse usar o maldito caminhão para pegar festas, já estaria pronto agora. O que diabos colocou essas velas aqui? Fica aí, quieto. Isso não é bom. Não se me... O que diabos colocaram? Fica quieto. Você tá maluco, porra? Aê, aqui. Eu peguei ele. Eu peguei ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que você acha que eu sou um selvagem? É o symbol da vida Cara Eu tô falando, você nunca vai conseguir fazer aquela sua lata velha funcionar Que diabos você tá falando? As pontas das suas velas de ignição tão rachadas, pra começar Mas acabei de trocar elas Bem, alguém deve ter trocado de novo Se eu pudesse usar o maldito caminhão pra pegar peças, já estaria pronto agora. Parado! Ah, porra! Esse cara tá apagado. O cara ainda deve estar por aqui. Vou ver o que tá acontecendo. Fiquem de olho, temos um cara caído. Que diabos? Ô, fica com as mãos onde eu posso vê-la. Encontre esse cara, ele não pode ter ido longe. Um dos nossos foi abatido. Ei, você olhou ali? Se alguém estiver aqui, encontrem. Alguém eliminou um dos nossos caras. Continuem procurando. Verifique ali. Um dos seus caras. Aqui. Tchau, tchau. 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 Onde esse cara está? Ele foi por aqui. Sim, sim, sim. Ele tem arma. Ele deve estar aqui. Tchau, tchau. Ele está por aqui. Não corra. Toma cuidado. Ele foi por aqui. Ali, ali. Agir. Por ali. Queimem esse cusão. Tenha cuidado. Como é que esses malucos? Ele está ali. Ali. Ele está ali. Por ali. Por ali. Por ali. Pegue aquele tiro da puta! Ei, por aqui! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Temos que pegar nossas coisas! Se inscreva no canal! 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 Pessoal, vem aqui! Entra aqui! Vamos! Rápido, entra no carro! Dei, quer falar sobre o que está acontecendo aqui? Parece que esses caras estão se preparando para um apocalipse! E aí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Mas que diabos? Eu estou brincando com vocês? Eu estou brincando com vocês! Eu esqueci que você era louca! Essa arma não é? Essa arma não está nem carregada! Não consigo o que? E aí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Nick, segura eles enquanto eu faço uma triagem de armas no porta-malas! Certo! Só para deixar registrado... Esse lugar mudou! Muito obrigado! Não slapos! Vem! Vamos! Para o nosso plano mesmo! Esse é o nosso plano mesmo! Peguei ele! Pega ele! Aqui! 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 Vai! Pega ele! Peguei você! Acertei ele! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Ah! Tira nele! Anda, cara! Vai! Pega ele! Merda! Que elas vão agarrar não aí! Oh! Cara! Merda! Cara! Ele foi atingido! Eu peguei ele! Eu peguei ele! Ae! Aqui! Eu peguei ele! Eu peguei ele! Ei, tem mais vidas! Não podemos sair não! Não podemos sair não! Não podemos ter que ver se fosse! Estou vendo ele! Os caras não querem lavar! Vai! 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 Ali! Por ali! Acabem com este lugar! Merda! Esses caras não armaram ainda! Esses caras não armaram ainda! Você não foi? Que merda! Vem! Eu pego ele! Eu peguei ele! Eu pego ele! Vem! Eu pego ele! Vem! 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 A gente não vai lá. A gente não pode ir lá ainda. A gente não tem que ter que sair, ó? Aqui! 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 Cara, caminhar a mão! Continua aqui, dão. Fua! Vamos! 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 Eu não tô vendo ele! Não! Vai pra dentro! Manda! Manda a bala! Manda a bala! Manda a bala! Tirem nesse cusão! João! Vai pra frente. Vai! Vem! Manda a bala! Vai! 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 Esse foi o último. Ei, você está bem? Eu preciso de um favor. Tony é um caçador, então seria legal uma distração. Decidi que eu odeio o deserto. Tem certeza de que não quer vir junto? Podemos te levar para o hospital. Não, você parece meio ocupado. Campo de aviação é para aquele lado, é melhor correr. Meio Duny. Ah, é. Boa sorte. Te vejo por aí. E diz para o Tony que eu acho que ele é um merdinha. Ei, você quer dar uma olhada naquela casa queimada antes de irmos? Aquele incêndio parece um pouco recente. Eu te disse que a Duny era gente boa. Mas ela vai caçar a gente por tudo que ele tem, tá ligado? Não se sairmos primeiro. É um campo de aviação, certo? Talvez encontremos um avião. Então, o que a Duny quis dizer quando ela disse que o Tony guarda toda a sua tralha nessa pista de voo? O Tony meio que sempre colecionou merda. Quanto menos legal, melhor. Sério? Então do que nós estamos falando aqui? Coisas de mercado negro militar. Tanques, helicópteros. Ele até tem alguns aviões no chão. O Tony tem muito dinheiro, drogas e afins. Além disso, ele é bem literal sobre seus direitos na segunda emenda. E aí, é isso aí. O velho campo de aviação. Continua. O campo de aviação tá logo ali. Sabe, acho difícil acreditar que você é um tira. É, meu pai era um policial também. Sério mesmo? Não é o policial que você tá pensando. Sabe a S.D. Polícia Secreta Cubana? Certo. Então, você seguiu pelas pegadas dele? Me diz você. O trabalho dele era torturar prisioneiros. Ele gostava de trazer trabalho pra casa. Por isso que eu virei um policial. Policial de verdade. Merda, foi mal, cara. Desculpa por isso não ter dado certo. Bom, acaba que você não precisa ser um policial pra impedir pessoas como ele. Hora de andar. Vamos. Ela é linda e veio acabada. Dá pra consertar. Sério? Eu duvido muito disso. Cara, o que você tá querendo dizer? Tá duvidando do boomer? Cara, sai daqui. Eu consigo consertar isso. Fique de guarda enquanto eu tô no armazém. Aham, aham. Rádios ligados. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.